Que horas que vai ser? O que tu vai pedir? 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 Não se preocupe com a passadora não, não se preocupe com a glória. Vamos pegar as duas pernas, as duas. Vamos trabalhar o braço, os campeonatos na perna. Vamos trabalhar isso. Passando olhando, passando olhando aí. Fecha, fecha, fecha. Agora a postura, postura. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele tem que passar agora. Abaixou uma perna mas vamos passar para a dela. Dá sininho,łos Vamos lá, vamos lá, vamos lá direita, vamos direita. Agora com a vida do jogo, Agora vai lá. Abaixa de rapazes, eu estou brilhando e abaixando. Vou passar e já vou montar, vou montar. Fica aí. Vou passar com essa perninha. Gira, gira, gira. Não abaixa a senhora. Não te estabiliza. Não te sai daí. Não te sai daí. Espalha o frango, pega a sua perna. Não abaixa a senhora. Fica aí. Não vai, gira, Giana, foça. Gira, só pega o braço dela. Gira, gira. Não aguanta. Não aguanta, gira. Não aguanta. Não vai. Dá um, Giana. 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 No aguanta. Domina o braço dela, puxa o braço dela Domina o braço dela, Leandro Leandro, domina o braço dela que você vai jogar pro lado, mano Domina o braço, Leandro, sem dominar o braço não vai Pega o braço, gira, pega o braço, gira Pega o braço Domina o braço, vamos, gira, gira Domina o braço, gira Domina o braço, gira, gira, gira Domina o braço, gira, gira, gira Domina o braço Domina o braço, gira, gira, gira Domina o braço, gira, 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 gira Domina o braço, gira, gira, gira Domina o braço, gira, 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 gira